Tudo aconteceu muito rápido. A mãe amamentava a criança enquanto almoçava nesse restaurante. Em seguida, a menina passou mal. A cabeleireira, desesperada, procurou ajuda nessa farmácia quando avistou o carro da Guarda Civil e pediu socorro. Aí pedimos socorro, eles trouxeram ela até o pronto-socorro. O grupo de operações com cães da Guarda Civil, o GOC, fazia um patrulhamento de rotina pela região central e logo iniciou os procedimentos de primeiros socorros na criança, que já estava rocheada. Eu peguei a criança, fiz o primeiro procedimento, coloquei na palma, ela de bruxo, na palma da minha mão, ela de bruxo, e fiz uma massagem com dois dedos nas costas dela. Ela soltou um pouco de líquido, porém toda roxa ainda. Eu optei em levar na viatura, juntamente com o Ricardo e o Cunha, conduzimos até o PS. A menina de apenas nove dias foi levada ao Hospital Augusto de Oliveira Camargo, onde passou por avaliação pediátrica e ficará sob observação. A ação rápida dos guardas civis foi imprescindível para garantir a vida do bebê.